E aí rapaziada do Youtube, salve salve rapaziada, tubarão da CG tá ligado que é nóis E aí, beleza, suave? Se gostar do vídeo já deixa o likezão maroto Rapaziada, hoje eu tô indo me encontrar com mais um aqui rapaziada E é o seguinte mano Eu consegui ela aí né, consegui conquistar ela usando Eu tô usando um método novo que se chama o método da sedução Eu vou devagar aqui que eu já tô na rua dela né rapaziada É o... se chama método da sedução Não, não é método da sedução não rapaziada É... é bíblia da sedução Bíblia da sedução, agora eu lembrei É isso mesmo, bíblia da sedução E mano, o Magui é muito top mano Ele te ensina a ser gentil com a mulherada, a tratar bem tá ligado E você conquistar a mulher assim mesmo naquele papo 10 tá ligado mano Bíblia da sedução é o nome dele mano Se vocês quiserem, eu vou deixar o link na descrição pra vocês mano E vale a pena Porque vocês vão ver o que que eu consegui usando esse método cara Vocês não acreditam mano É muito linda cara, muito linda Eu tô indo devagar pra me falar com vocês aqui mano E eu tô vindo aqui na Tainá porque eu tô na rua dela Certo mano, eu já tô na rua dela aqui mano Então eu tô indo devagar Ela falou que eu me esperava na esquina lá embaixo mano Vamos ver se ela vai tá lá né Tainá é muito linda cara Pensa mano Pensa numa mulher linda cara Essa Tainá Ó, e daqui eu já vi ela, tá lá embaixo Eu acho que é ela Pra mim parece que é ela né mano Tomara que seja Tomara que seja Tainá hein É ela mano Vocês vai ver, ela é muito linda cara Ué Acho que é ela aqui ó E aí Tainá Ai Ui peraí Deixa eu só vou encostar a moto aqui um pouquinho Ui Aqui é difícil hein Peraí Vou deixar assim mesmo Vou deixar ela aqui mano Porque senão Só espero que não venha Pior que vem carro aqui né O carro vira ali Toma tomar cuidado Ui Só arrumar esse capacete Se eu não cair aqui Ele vai cair Olha que ele vai cair aqui Peraí Ele vai cair Se esse capacete cair É É Já era Peraí Deixa eu só arrumar ele aqui Cai não Fica aí filho Pelo amor de Deus O capacete não quer ajudar não Jesus amado O capacete vai cair É Fica aí É porque aqui é meio íngreme Mas a moto pode cair Cair né Tem que ver o capacete E aqui Nossa eu pensei que eu não ia vir Falei vixi eu vou ficar aqui nada É sério? Claro Porque aqui é meio perigoso Só dá pra passar o carro Passava gente a frente de novo Fica confiando Não dá Olha esse Mas você é bonitinho Mais bonita do que na foto do Tinder Ah para de me colocar É sério Tainá Não tô brincando não E você também é do cara Troca mó ideia Então Aí eu já fiquei meio assim Falei vixi o cara que troca mó ideia Duvido vai aparecer nada Pô Oxe eu cheguei né Demorei mas cheguei Você tem que ter marcado vários rolês Várias linhas Não aparece nada Geralmente quando eu marco a pessoa assim Eu espero um tempinho e tal Aí vejo certinho O cliente conversou legal Bacana E você foi gentil também Sim Para nós ter marcado aqui Por isso que eu preciso aparecer Porque ele já é parado Ele não vai aparecer Eu vou ficar sem bicho Aí dá pra você ver Menos mal né Então a gente vai nessa lá mesmo Vamos embora É Ah vamos Tamo aqui mesmo Muito linda Dá uma voltinha aí a sério Você é muito linda É nada Você é muito linda Valeu Vamos nessa Certeza Não vai se arrepender Claro que não Você acha que Eu te arrependo É eu falei ainda Se você for se arrepender Já me fala antes Não não Já tô aqui Já vou Já esperei Eu vou embora É porque eu moro muito longe Aí Você mora um pouco Aham Apesar que aqui eu conheço Eu tenho uma amiga Que ela mora pra lá Aí eu conheço um pouco aqui Você segura? Aham Você segura Mas e aí Fala um pouco de você né Você me falou lá Ah mesmo Eu não entro muito naquele aplicativo Eu entrei de repente Uma amiga minha que já falou Pra não entrar Aí eu falei Meu pai Eu sei que ele Que aqui vai Aí eu não vou entrar Aí não vi nada a ver E o cara fala nada a ver Tipo 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 Não Não Tô falando assim Não Tô falando do Do que os outros caras Os caras mandavam pra você Já chega Já chega de pé Aí eu já pensei Tipo Tô falando do que os outros caras Agora eu falei Não Já conversou com o gay Tocou maldia Tocou maldia Tocou maldia Tocou maldia Aí eu achei da hora Por isso que eu até pensei Deve ser mentira né Tá Mas é assim Tem que ser educado Homem mesmo Homem de verdade É aquele que elogia a mulher Trata bem Sim Tem aquela simpatia Hoje em dia não encontra mais isso não É Porque É Então Hoje a maioria Pensa só naquilo né Só E já fala direto Também A gente tá se falando Tem o que Um As três semanas Por aí Nossa Tudo bem legal Entendeu Tocou por isso que Tô louco Toda hora Tocou Nesse ano Que eu ia aparecer Mas você é legal E o bom Que é Que essa É que é É meio nobre né Ou não Parece então Mas nós não conhecemos muito Então não dá pra ficar confiando Ah entendi E vai Nesses negócios Você curte também Oi Ah você vai pra baile Ah nossa eu curto Eu não gosto Eu vou também Então bom que a gente vai manter contato Você anota meu telefone e tal Quando tiver Nós se tumba Com certeza né Apresenta umas amigas Tem o pessoal da hora Mas marca o rolê direto Aham Demorou Meia hora depois Ó estamos chegando já viu Tainá Ah tá tranquilo Demorou um pouquinho né Demorou Mó trans Nossa Mas você vai ver É bacana Ah esse aqui ó Entra aqui Já estamos nele Nossa Ah esse aqui é chique hein Não é que eu não tenha havido não Eu sempre dou uma olhadinha na internet Você já veio aqui antes? Não Eu fico olhando na internet Alguns minutos depois Ô Tainá que número que é aí? É 6 ou 9? Peraí É 6 ou 9? 9 9? 1 Beleza Beleza Pensei que era 6 Ai nós já vai no errado E as da porta tem gente Já pensou? Meu Deus Que bom e bom Ui Ai Ai Olha aqui Ai no botão que baixa Nossa é mais é lindo aí mano Você não quer fazer um aposinho na moto pra me tirar a foto não? Não Não é sério Só o aposinho pra me tirar a foto Vai lá vai lá vai lá Não é sério Deixa eu tirar uma foto aqui Pode? Não vai ficar brava não? Não 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 Mulher linda é como você Tem que registrar isso Pronto Pera Ah Você vai abrir? Vamos lá Agora Já veio assim no lugar desse? Ah Ai Só essas duas aqui Sério? Uhum Liga a luz aqui Olha aí Deixa eu ver onde tem a luz aqui Tá no escudo Vamos lá Ui Nossa né? Nossa muito Olha Olha Cara Eu tinha que explicar o internet Não tá certo? Não tá certo? Explica a gente Mato Muito Olha aí Olha a cara né? Show E eu recebi como esse? É aqui? Léo Vem pra cá Vem 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 Já tem Léo Já? Ah Falando do meu Tá Com o público Olha aqui É sério Não? Claro Rapidinho Tem que ir em que ir lá? Tem que ir? Tênio Absoluta Pode ir lá pra ir um pouco Não pare Rapidinho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá É sério Não É sério Vamos lá pra uma banheira Vem Não Não Pra uma banheira Vamos enxerga Vai ser bom Vamos lá Olha isso aqui Deu até com o resto Toda a doze Mas as boas delas Então falei Fala você Quer o que eu falei Se tem que ir fora Mais Fala Ah, então tá bom Vamos ter em que ir Vai Tá, eu vou enxerrar Fala Só fiz aqui Mais Oxe, que Tá foco Tem que tomar pra ele Tem um brinco Tem um brinco Tem um brinco Tem um brinco Tá vendo? É sério Dá uma mochinha pra mim De novo Sim, agora tem que beber Agora tem que beber Agora pode É que a danada Se encanta No nosso proceder Tá ligado Que é desse jeito Esse é o tubarão Da CG Tá ligado Que é desse jeito Esse é o tubarão Da CG